tá aqui eu tô gravando pelo... pelo médio aqui deixa eu gravar aqui por aqui não vem por aqui, mano, é ruim pra caramba eu toquei tipo o OBS, pô é o OBS, mano, já vou testar o OBS pra ver vamos fazer aqui uma gravação só pra ver como é que tá cara, acho que será, mano, que eu resolvi o problema é só colocar aquela plataforma hipervisor lá que já resolvi o BO, cara tudo indica que sim ah, mano, o que é isso, velho? ixi, é o cara se achando mano, eu errando o HUD pra caralho o cara se achando, vai ele tomar um pau agora, velho só pela graça cara, não sei, mano, tá, tá dando um probleminha, deixa eu mudar aqui rapidinho cuidão aí vamos pegar aqui ih, essa aqui na minha ponta ah, não, 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 não era essa arma não galera, bate parabéns parabéns vai me tirar henrique da rushador né é Oi, tudo bem, olha o carro a doidão, bora, bora, escolhe, 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 o que ele vai escolher? M500? 1p? É, 1p e M500, sabia M500? 1p e M500? 1p e M500? Para de correr, carinha ruim Coifar batou, hein carinha? Parcola à toa aqui, ó, parcola à toa, é isso aí moçada, deixa o like, tamo junto é nóis, tô testando aqui galera, vou mostrar aqui pra vocês, é, como tá no coração, galerinha, eu tava tendo um problema enorme, que toda vez que eu entrava no Free Fire jogava uma ou duas partidas e o meu emulador travava, congelava, congelava de um jeito que não dava de jogar, tava impossível, tá? O que que eu fiz galera, que resolveu o meu BO aqui, o meu problema? Primeiro, vou mostrar pra vocês a versão que eu tô utilizando, tá? Que é essa versão aqui, 5.21, 201, 10, 29 na versão do Android 11, tá? Essa aqui é a última versão que tem, essa aqui. O que que muda nessa versão galera? Essa aqui, acontece que ela utiliza a plataforma Hypervisor, tá? Máquina virtual Hypervisor do próprio Windows. Ah, mas como é que eu faço isso? Mano, eu só sei que eu fiz o seguinte, eu não tava conseguindo jogar, tudo tava travando, o que que eu fiz? Ó só, se eu tentar abrir essa versão aqui do MSI, o que que ele vai dizer? Ele vai dizer que essa versão não é compatível com ele, ó, porque, ó, eu tô utilizando a, ó, o App Play não é capaz de utilizar a virtualização assistida radioárea, o Hyper-V está ativado, tá? O meu Hyper-V tá ativado. Aí você vai aqui no painel de controle, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o painel de controle, você vai aqui desinstalar um programa, ativar ou desativar recursos, e tá dizendo que meu Hyper-V tá ativado, ó, só que eu não tô com o Hyper-V ativado. Por que que eu não tô? Porque, na verdade, não é ele que tá ativado, tá ativado, é isso aqui, ó, plataforma Hypervisor do Windows. Beleza? Como que eu ativei isso? Não foi por ali que eu ativei, tá? Eu baixei esse aqui, ó, o Google Play Beta Games, que é pra jogar o Free Fire nativo de PC, certo? Esse aqui. Eu tenho aqui já o Free Fire aqui, ó, Free Fire Max, tá? É só clicar aqui pra iniciar. Quando você baixar essa plataforma do Google, como que você baixa ela, né, pra você poder funcionar aí o seu? O passo a passo que eu fiz foi o seguinte, eu entrei aqui no Google primeiro, tá? Eu venho aqui na Google, tá? E digitei aqui, ó, Google Play Beta. Você vai fazer isso. Vai entrar aqui nesse primeiro link, vai baixar aqui o download da versão beta, tá? Vai baixar e vai instalar. Quando você instalar ele e for abrir a primeira vez, você vai entrar com o seu Gmail, tudinho bonitinho. Quando você for abrir ele a primeira vez, ele vai dizer que você precisa instalar o Hypervisor, o Hyper-V, tá? Você precisa ativar. Só você dar um sim, um aviso que vai aparecer e deixa seguir. Ele vai reiniciar seu PC. Quando reiniciar seu PC, aí pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Google de novo. Vai aqui no Google de novo. E você vai colocar aqui BlueStacks, tá? BlueStacks. Entra na primeira aqui e baixa a última versão aqui, ó, BlueStacks 5. Vai aqui em todas as versões e baixa aqui, ó, Android 11 e baixa essa versão, tá? Baixa ela, instala com aquilo ali ativado e pronto, mano. Acaba os problemas. Como é que eu tô configurado aqui dentro? Agora eu vou mostrar aqui como é que tá minha configuração aqui dentro, ó. Meu PC, ele tem 24 núcleos. 12 núcleos, aliás, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ele é 24 núcleos, tá? Vamos ver o CPU. Ó, 12 núcleos e 24 processadores, certo? Então, eu tenho 12. Então, com esses 12, eu coloquei só 4 aqui mesmo. Memória RAM, o meu PC tem... Vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó. 32 GB de memória RAM de 3600, tá? Então, eu coloquei 8. Mas se o senhor não tiver 32 e tiver 16, você coloca 4 mesmo ou deixa nos 8 também. Alta performance, aqui eu deixei nos 165, porque o meu monitor... Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. É... Acho que é aqui pra personalizar. Não. Não é aqui não. Calma aí. Aqui com o direito. Configuração. Exibição avançada. Aqui, ó. Meu monitor, ele é 165 Hz, tá? Então, por isso que eu deixei aqui em 165. Mas aí, fica a seu critério. Se você quiser aumentar 240, você coloca, beleza? Em visualização, eu coloquei 20, 60, 14, 40. Porque eu gravo aqui pro YouTube. Então, essa aqui é a quantidade boa pra estar gravando aqui, tá? Gráficos, tá? Achei o Vulcan. Automático. Software. E ativado aqui minha placa de vídeo. Aqui eu não mexi. Aqui... Aqui eu mexi, só esse... Tá tudo desligado aqui, né? Controle tá tudo assim, normal. Preferências tá desse jeito aqui. Telefone, o S22. Atalhos, ainda estão todos aqui. Não tirei nenhum. Dados, tá sim. Avançado, tá? Aqui essa versão. E o sobre, é essa versão que eu tô utilizando, mano. Foi desse jeito que eu consegui rodar aqui, ó. Sem travar nada, mano. Rodando lisinho. Não travou nenhuma vez. Ó, outra coisa. Deixa eu... Vou botar aqui, ó. Tudo baixado aqui. Só tá faltando baixar um pouquinho só de outras coisas aqui. Que é a coleção de trajes que tá faltando, né? Pets. Isso aqui. O resto, mano, tá tudo baixadinho aí. Rodando 100%. Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas era pra mostrar tudo isso aqui pra vocês. Que tá tudo funcionando, belezinha. Então é isso. Deixa o likezão se esse vídeo te ajudou. Se não te ajudou, comenta aqui embaixo também. Comenta a configuração do seu PC. Principalmente processador. Se tem placa de vídeo, se não tem. Pra eu poder estar tentando te ajudar. Beleza? O link pro meu canal do Discord também tá aí na descrição. É isso. Tamo junto. Valeu. Fui.